Vim, de pé direito, bola pra área, na batida, na trave, pra chance, na sobra, goooooool do Ceará! Também conhecido como Galeano, perdeu, tem a sobra do Atlético! Goooooool! O calcanhar funcionou do Ítalo, boa bola pro Ramírez, Ramírez devolução pro Ítalo, pé direito, bateu pro gol, bateu em cima do Fábio Santos, voltou pro Ramírez, girou, bateu! Goooooool! A bola veio pra direita, pro Ítalo, bateu pro gol, aí a dúvida é, participou ou não da jogada, Coelho? O VAR tá trabalhando! Deu ali aquela refugada, vai bater de pé direito, tenta jogar na área, o desenho! No último lance, no último lance do jogo, a cabeçada do Gabriel Lacerda já tava ali, no chão, no peixinho! A Pikachu, cabe o arremate! Goooooool! A Pikachu recebeu na direita, bateu pro gol, David chegou pra tocar de primeira pro fundo do barbante! Deu! Chute pro baixo, deu rebote, olha o gol! Goooooool! É! Dá chapé com esse perote! A dor do Fortaleza, após a cabeçada do Vargas, vai lá ver! Olha a sobra, Sanches! Gol! O jogamento do Gabriel Pirani, Marcelo Moeck desvia, podia ter feito coisa melhor, devia ter feito coisa melhor! A bola cai na cabeça do Carlos Sanches, que sem goleiro só cumprimente! Olha o Paulinho, olha o Paulinho, olha o Paulinho indo pra cima! Se enrolou por ali o Júlio César, olha o Wagner, vai pintar no segundo! Gol! Opa do Juventude! Impressionante o que acontece no Navia Bichetti! De virada, e com dois dele, Wagner! Olha essa bobeira, hein? O Fabrício Bruno... Quem sobe? Fabrício! Esse recuo pro Marcelo Moeck, deu de presente pro Michael Douglas, rolou o rodar. Chega! Gol! Já volta lá! Já volta lá! Levantamento, quem sai? Quem sai? Felipe Alves tá aí, ouve o toque! Ele parece contra, né? O Felipe Alves saiu, não cortou, o Felipe veio ali no contrapé, um erro de marcação e de comunicação na defesa do Fortaleza. É do Felipe! A bola! E agora o Alejandro domina no comando de ataque, o goleiro tá adiantado, Alejandro bateu! Richard falhou! Vem frangaço lá dentro! Voltou, não deu tempo! Presta atenção no serviço, Richard! E ela morre imansamente no fundo do gol, Alejandro! Alejandro! Joga a bola! Estão participando aí também dessa campanha, olha a bola recuada, pode entrar, pro gol! Pro gol! Gol inusitado! A bola passou a centímetros na chuteira direita do Everson, gol! Tá aí o Cabic Yoli! Lançamento na frente com o Ademir, olha o Ademir, arriscou dali, tocou pro gol! Gol! Foi esperto o Ademir, como é esperto o Ademir! Ela toca do Maílson, que desesperado vê a bola morrer dentro do gol! Que presença de espírito do 10 do América! Uma dura derrota! Recebe o Michel, Michel faz a bola longa, Paulão vai acompanhando, o Paulão patinou, vacilou, a bola sobeu pro Gabriel! E aí, Paulão? Aí o Gabriel Silva falou, vocês estão indecisos? Então eu vou! Partiu o Gabriel, fez a finta, tocou de pé esquerdo, marcou! Seguinte, o Juventude tem um plano especial pra você, hein? R$ 28,00! Ajude a contar essa nova história na Série A! Olha aí naquela do gol, vem Fortaleza, salvou o goleiro, ela vai entrando lá dentro! Depois do toque do Douglas Friedrich, que lambança, que lambança do Juventude! O Leão tem nada com isso, meu garoto! E na hora que teve a chance, na hora que teve a chance, foi lá e guardou! Olha que grande chance do Pikachu! Gol! Robson no passe, a defesa deixou! O Thiago saiu, meteu o braço esquerdo ali pra fazer o corte, nada de corte! Também, tocou pro Nicão, dominou, pé direito! Gol! O ataque do Atlético foi fulminante, ocupando os espaços, de pé em pé! É!